O jovem de 24 anos de idade que estava desaparecido em Alto Alegre do Maranhão, neste último final de semana, foi encontrado sem vida, ali mesmo na cidade. O jovem é bastante conhecido na cidade, ele se encontrava desaparecido há uns dias, pelo menos dois dias. A foto dele circulou tanto em Alto Alegre quanto também aqui em São Mateus, para uma possível identificação de sua localização. Segundo as informações, ele seria já um usuário de drogas. E aí com o seu desaparecimento, a família rapidamente confeccionou ali uma imagem e disse, olha, está desaparecido, me ajudem. E foi assim que a população de Alto Alegre e também aqui da região de São Mateus compartilhou para poder possivelmente encontrar o paradeiro desse rapaz. Mas aí ele foi encontrado sem vida. Essas são as informações. Bem no centro mesmo de Alto Alegre do Maranhão, é a informação que nós temos do Mateus, de 24 anos de idade. Ele também, segundo as informações, seria filho de um rapaz que também foi morto no ano passado. Foi morto na saída de uma festa em Alto Alegre. Também muito conhecido. E agora chegou aí essa triste notícia, né? Do achado de cadáver do Mateus, de 24 anos de idade, no centro de Alto Alegre do Maranhão. A polícia civil da regional da 10ª Sexta de Bacabal esteve por lá, realizando já os primeiros levantamentos para identificar as causas reais do achado de cadáver do Mateus, de 24 anos. E a nossa equipe de reportagem volta com mais informações e atualizações, assim que tivermos, é claro, sobre este rapaz de 24 anos que foi encontrado no morro. Voltamos aos nossos estudos. Legenda Adriana Zanotto